Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu entrei para vocês uma receita maravilhosa, que é uma sobremesa que não vai leite condensado. Pensa numa sobremesa cremosa, gostosa, azedinha agora, né, para o calorzão. É maravilhosa a sobremesa. Já gosto de sobremesas rápidas, práticas e econômicas, principalmente porque não vai o leite condensado, né. Vocês vão falando, retrai as receitas que não vai leite condensado, receita simples para café da tarde. Estou investindo aqui para vocês em bolos e vários tipos de receitas. E estou vendo que vocês estão gostando demais. Vim trazer hoje para vocês sobremesas sem leite condensado, bem econômica, facinha, para a família toda. Fiz em travessas grandes, mas você pode, se você for fazer para as suas vendas, reproduzir em potinhos pequenininhos. Curte esse vídeo se já gosta de receitas assim. Compartilhe nas suas redes sociais essas receitas. O compartilhamento de vocês ajuda demais, tá, pessoal? E pode chegar em uma pessoa que está precisando tirar uma renda aí se não for de casa. Fazendo isso, vem comigo. Bom, pessoal, vou utilizar aqui uma travessa de 1,5 litro para pôr na nossa sobremesa. Vou utilizar aqui um suco de morango. Estou utilizando esse daqui, olha, de 25 gramas. Pode ser da marca da sua preferência. Vou utilizar 3 caixinhas de creme de leite. Então, aqui eu tenho 3 caixinhas. Cada uma tem 200 gramas. Então, 1, 2, 3. Aqui na minha travessa, olha, eu peguei outra para a gente misturar aqui dentro. Com o auxílio de uma espátula, eu vou pôr as 3 caixinhas de creme de leite. Rê, a sua caixinha de creme de leite ali está na temperatura ambiente? Sim, tá, pessoal? Mas não tem problema você utilizar também o creme de leite gelado. Você pode também bater na batedeira ou no liquidificador que vai dar o mesmo resultado. Mas como eu gosto de facilitar para vocês, eu gosto de fazer na mão mesmo. Então, eu vou colocar aqui o meu pacotinho de suco e vou misturar tudo até tudo ficar bem homogêneo. Vai ficar bem cremoso. Então, mexe ali bastante até ficar uma mistura bem homogênea. Prontinho. Misturei. Ficou assim, olha, bem cremoso. A gente vai colocar aqui agora dentro da nossa travessa que a gente reservou ali. Então, eu vou virar aqui, todo dentro da minha travessa. E lembrando, pessoal, que caso você não queira fazer de morango, não precisa fazer. Você pode fazer de maracujá, limão, uva, o sabor de suco da sua preferência. E pode fazer também com aqueles sucos concentrados de garrafa. Não precisa ser o em pó. Então, olha, eu vou colocar aqui todo dentro da travessa. E já vou preparar uma cobertura para a gente colocar por cima. Numa panela, eu vou pôr uma caixinha de creme de leite com 3 colheres de sopa de nescau. Dei a minha panela para o fogo e vou misturar tudo aqui, pessoal, até começar a borbulhar. Então, mistura aí bem devagar no fogo. O fogo pode ser alto. O importante é você misturar até começar a borbulhar aí a sua mistura. Então, fica uma caldinha gostosa. Fica econômico, porque não é o chocolate em barra ali, né? Não é a ganache. Mas fica maravilhoso. Eu peço que você faça aí com o nescau, com o toge, porque fica deliciosa essa cobertura. Prontinho, pessoal. Olha, já está borbulhando. Então, agora é só jogar em cima da sobremesa. E agora a gente joga por cima aqui, olha, da nossa sobremesa na travessa. Leva para gelar por mais ou menos uma hora e já venho aqui com o resultado para vocês. Leva para gelar por mais ou menos uma hora e já venho aqui com o resultado para vocês.